Música Ai, ai que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade, ilusão Ai, se eu escutasse hoje não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe-se no meu lugar E vejam como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Vejam que situação E vejam como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Da glória e no dinheiro para ser feliz Ai, mas que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é feito de maldade, ilusão Ai, se eu escutasse hoje não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Ai, se eu escutasse hoje não sofria Ai, se eu escutasse hoje não sofria Eu toquei e darei umなく Eu vou deixar hoje não sofria Eu não esqueça hoje não sofria Eu também deixo hoje não sofria Eu nunca sofria Eu nunca sofria